Uma hora e meia para fazer todo o trâmite, que agora sim, oficialmente, estamos no Equador. É isso aí, bora seguir viagem e bora entrar e ver o que é que nos aguarda. É isso aí, Equador. Sobre a questão de documentação para entrar no Equador, eu precisei de passaporte, habilitação e documentação da moto. Estou usando o DUT, o antigo documento verde da moto. Tem o documento novo também, aquele versão mais nova brasileira. Mas como minha moto é antiga, eu ainda também tenho os DUT. Então eu estou carregando o DUT também. Fica mais fácil na fronteira. Fronteira, passei pela fronteira Latina, Peru para Equador. Uma das fronteiras mais tranquilas que já passei até hoje, viajando de moto. A carteira de vacinação de Covid estão pedindo. Então me pediram carteira de vacinação no Peru, Bolívia e me pediram também no Equador. E aí Olá, bom dia, amigo. Este caminho para Cuenca? Você vai a Cuenca? De onde você vem? Vem de Loja Seguindo o rio Você siga o rio Será que vai chover? Será não, né? Já está chovendo Estou no trecho entre Loja E Cuenca No Equador Muito legal Muito bonito este visual Subindo Está quase 3 mil metros De altitude já E aqui no Equador É o seguinte Moeda oficial do Equador É o dólar americano Mas os caras tem as moedinhas Para dar troco de sucre Então por exemplo Se o cara tem que te dar um troco de 50 centavos Ele pode te dar uma moeda de 50 centavos de dólar Ou ele pode te dar uma moeda de 50 centavos de sucre Vale a mesma coisa Então 50 centavos é 50 centavos Independente se é sucre Ou se é o dólar É o jeito que os caras fizeram E desde 2000 foi trocado Desde o ano 2000 foi trocado Do sucre para o dólar Passou a ser a moeda oficial do Equador E aí Deu uma paradinha aqui para fugir da chuva um pouco Já molhei bastante Mas é porque a chuva começou a ficar muito grossa E aí eu parei aqui para dar um tempinho E agora já melhorou bastante Já diminuiu bastante a chuva Continuar que faltam uns 45 quilômetros Para chegar onde eu vou dormir hoje Não sei se eu paro aqui para almoçar ou não Não recomendo Não recomendo para vegetarianos não viu Olha aí o bicho aí ó É isso aí Consegue o barco 3500 metros de altitude no Equador Na região de Serras E bem nublado Previsão de chuva hoje Bem frio também Eu vi que a mínima seria menos 1 E a máxima seria 6 Isso aí em cima da moto É um friozinho bom viu Aí eu já estou até fazendo amizade aqui Tamo aí fazendo amizade aqui no Equador A estrada vai descer aqui assim ó Aí tem um vale Gigantesco Ela vem aqui e vai dar a volta lá embaixo Ela vai passar lá do outro lado ó Não sei se vocês conseguem ver Olha aí Muito legal cara Bonito para caramba E as nuvens aqui estão um pouco mais baixas né Na verdade nós estamos muito alto E aí Aí ó Pra quem quiser comer um Cui 10 dólares Aí ó A galera toda Essas vendinhas aqui todas tem para vender Olha aí O bicho é tipo um roedor Tipo um rato compridão Vibes hein Tô fora E aí Eu tô nem capaz de cagar Se não Não sei cara Vou pesquisar do Google primeiro sobre esse bicho Olha aí Olha aí ó Essa aqui é a primeira igreja Do Equador Do Equador E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Garanto nada, hoje não estou garantindo nada. Quando a gente vê os caras vão jogar futebol lá na altitude, aqui no Equador, Bolívia, Peru, os caras falam sobre a questão da altitude, pode acreditar. É verdade, olha que lugar incrível. Estou sofrendo aqui pra caramba pra conseguir chegar. Parei aqui agora pra dar uma descansada, porque tá... Mas é isso aí, é a combinação, né? Equipamento errado e uma coisa que não foi planejada. Até mesmo por isso que eu tô com o equipamento errado. Mas vai dar certo, mesmo assim. Sofre um pouco por estar com o equipamento errado, mas dá certo, no fim dá certo. Olha o lugar que eu acabei de chegar. Águas termais aqui na floresta equatoriana. São águas termais, vulcânicas, né? E a temperatura da água varia entre 25 a 40 graus Celsius. Vamos ver. Caramba, é quentinho mesmo, ó. Eu vim aqui meio de temorzão, assim. Eu decidi vir até aqui, que eu tava passando perto. Deixei a moto, caminhei aí entre 45 minutos e uma hora. Caminhada de nível difícil, pela questão da altitude, no meio da mata. E tá chovendo muito. Esse é o Olho do Fantasma. Um cânion, com esse nome, de Olho do Fantasma. Mais de 300 metros de altura tem esse cânion. Chegando aqui agora, depois de mais de uma hora de caminhada, pra chegar aqui, chovendo. Mas, eu tô bem feliz de ter vindo aqui. Pra chegar nesse lugar. Olha isso. Tentando atravessar aqui, pra chegar mais perto ali, do Olho do Fantasma. Esse é o cânion, Olho do Fantasma. Mais de 300 metros de altura. Tem esse nome, por causa das formações rochosas, que são formações vulcânicas. Tentando atravessar aqui, incrível. Tô no mirante, pra ver, uma coisa muito sensacional. Muito legal. Vulcão Tungurawa. Não sei se essa é a correta pronúncia, mas ele tá ativo desde 1999. É, meu amigo. Imagina você morar nessa cidadezinha aqui perto, ó. Tem umas casinhas aqui. Morar pertinho do vulcão, que tá ativo, desde 1999. 5.023 metros de altura. A cratera dele tem 4 centros metros. E de profundidade, 100 metros de profundidade. Aqui no Equador tem vários vulcões. Muito legal, muito bonito. E agora, ele passou o dia inteiro coberto de nuvens e tudo, chovendo, né? Agora deu uma abridinha. Que bom. Valeu demais a pena. Tá valendo e tá registrado um aumento especial na minha vida, sem dúvida. Quando fica assim, eu tenho que cantar mesmo. Não tenho que fazer, não. E nesta loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, dispaçando as evidências, mas pra que viver pedindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentiras, me negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim.